Vou derrubar tudo isso aqui Vou derrubar tudo isso aqui O senhor quebrou meu rádio, mas por que fez isso? Quebrei porque sou corintiano Ae, coleto Cori, 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 cori Cori, 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 cori Orim. Abrem-se as portas do estádio, então a fiel vai levando no peito a emoção Quem tiver medo, que saia da frente, esconde essa bola, não brinque com a gente A gente faz alegria do povo, ganhando ou perdendo Tudo de novo, respeito Palmeiras, São Paulo e Mengão Dá licença dizer, mas eu sou Coringão Corinthians, Corinthians, Coringão, é o último maior campeão Começa o jogo e as emoções, é fiel, é bonita, é dar gaviões O som de bola no campo e com raça, o Timão vai na frente, cheio de graça Não há problema se a gente perder, a emoção do povo é o que a gente quer ver Todos gritando, é gol do Timão, sou raça, sou forte, sou o Coringão Corinthians, Corinthians, Coringão, é o último maior campeão Vou derrubar tudo isso aqui O senhor quebrou meu rádio, mas por que fez isso? Quebrei porque sou corintiano Aê, bonito Coring, 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 Coring Estou junto com a galera, com um grito na garganta Fiel, treme a terra e o assalto balança A senhora, a garota, a coroa, a criança Ontem, hoje, amanhã, a torcida não descansa Gaviões, camisa, 12, mosqueteiro, isso tudo Uma vez corintiano, Coringão, até o fim Mancha, alvo e negra, eu não posso esquecer Uma vez corintiano, Coringão, até morrer Corinthians, Corinthians, Coringão, é o último maior campeão Corinthians, Corinthians, Coringão, é o último maior campeão 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 É o time maior campeão, Corinthians! Corinthians, Corinthians! É o time maior campeão, Corinthians! Corinthians, Corinthians! É o time maior campeão! Obrigado aí, torcida corintiana! Alô, vai, já me lembra? Camisa 12! Tôs que teres sofrer! Tôs que dar de óbvio a mil e o desafião! Corintias! 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 E pra provar que sem a gente ninguém se mexe... Corintias! 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 ... Quem só veio aqui é cheia de vontade! Cheia de moral, essa galera do Bascetebaw! Olha que legal, a gente vem aqui em cima... e olha só quem tá chegando, é uma pá de mina! Chama uma pra você, e diz pra ela vir aqui, curtir o som do Hip-Hop! É o que liga, vem curtir Assim é que eu gosto Fico contente O grave explode e balança essa gente Eu aproveito, o show é hora Não dou espaço Canto com raça, é isso que eu faço Aqui estou na paz de Deus E sigo meu caminho Considerado eu, ele de laudio Comando aqui é meu e Deus Só isso é forte Bem-vindo ao Hip Hop The Hip Hop, The Hip Hop Hey Hip Hop, The Hip Hop E todo mundo que gosta de rap Diga Ho, Ho E todo mundo que gosta de rap Diga Ho, Yeah Ho, Yeah Diga Ho, Ho Diga Yeah Yeah Diga Ho, Ho, Yeah Diga Ho, Ho, Yeah O piso bate forte, toma conta e é só festa Fim de semana, já chegou a hora, é essa Todo mundo à vontade, só curtindo esse calor Verão do jeito que eu gosto E eu vou com a moça da Hip Hop Pra fazer a diversão Abra a roda e toma conta Do salão dançar o break, o sol que rola É bem esperto, nada de errado Aí tá certo, o senhor eu quero mais É que me dê a tua força E deixe sempre essa galera muito louca Um break e rola, a gente dança Eu falo forte, então, bem-vindo ao Hip Hop E todo mundo que gosta de rap Diga Ho, Ho E todo mundo que gosta de rap Diga Ho, Yeah Diga Ho, Yeah Diga Yeah Diga Ho, Ho, Yeah Diga Ho, Ho, Yeah Acorda lá embaixo, rola o sol e rola a boda O que será que acontece? A piscissa cheia de gente Todo mundo está dançando O break, o Hip Hop rola O grave agudo é da hora Se é o convite a você Vem pra cá, vem dançar Vem curtir, vem só Vem aqui, é cheia de vontade Cheia de moral Essa galera do basquetebol Olha que legal A gente vem aqui de cima E olha só o que tá chegando É uma pá de mina Chama uma pra você Diz pra ela vir aqui Curtir o som do Hip Hop É o que liga, vem curtir Diga Ho, Diga Ho Hey Hip Hop, Diga Ho Rê Ho, Diga Ho E todo mundo que gosta de rap Diga Ho E todo mundo que gosta de rap Diga Ho, Yeah Ho, Yeah Diga Ho Ho Diga Yeah Diga Ho Ho, Yeah Diga Ho Ho, Yeah Aqui ou lá embaixo Lá na quadra o sul que rola Passar de um break É da hora A gente é que faz a nossa diversão Pra esquecer um pouco mais Além do cão pedindo até os orixás Que tem em nossas vidas As favelas alegria Água e comida O Hip Hop em qualquer lugar União e paz Sou vento em toda cidade Santana paz demais Hip Hop, Diga Ho Hip Hop, Diga Ho E todo mundo que gosta de rap Diga Ho Ho E todo mundo que gosta de rap Diga ro, yeah Diga ro, ro Diga yeah Diga ro, ro Yeah Diga ro, ro Yeah Atenção, todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar vai engolir chumbo Toca o negócio aí Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Just, 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 just e easy Delega-teixa na parede Perguntem como foi e sobre o que dizem Em Nova York o rap e rock E imaginem estando ali Em plena Nova York eu cantando assim Vai saindo com cara de Bolívia ou social Ela é minha namorada e mano Tô quase igual Cansada de ser pobre e quer entrar numa legal Só pensa em chequeão e preferência especial Carro convencível, avião particular Caça e panema, caça em Guarujá Caça é a Minas L e a Imando Pascual Que foi um dia lá em caça e viu no meu quintal A lagartixa na parede, a lagartixa, a lagartixa 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 Lembrando a pé, a Imando Pascual Que tá saindo com cara, disponível, social E quando quer alguma coisa e não sabe se virar Se arruma toda e com velho vai jantar Mandando uma de Rebeca e o baú que é africano Só que pelo pra todo mundo E outra vez vai dançar Vai dançar um rap de estilo samba rock Desça São Paulo, desça Nova York É o Willi de Laudio cantando pra vocês O rap samba rock, top É o rap Nova York, samba rock É o rap de São Paulo, é claro A lagartixa na parede, a lagartixa, a lagartixa 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 É o tal do rap, samba rock pra tocar em São Paulo Está big em Nova York E eu vou fazer o rap no estilo sangue rock pra tocar em São Paulo A papo na rede de janeiro E a everybody, todo mundo dançando na meló da lagartixa A lagartixa na parede, a lagartixa, a lagartixa, a lagartixa Samba rock, um dançante legal O PASQUAL Tira bem e deixa lagartixa Lagartixa eu não sei não Da lagartixa dança o samba rock A dança rock? Eu não sei não Ele diz samba rock, rap O rap tá bem Essa coisa Da lagartixa na parede Todo mundo aqui vai dançar Todo mundo aqui vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Todo mundo aqui vai dançar Essa coisa É uma burra A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Violência Agora você mesmo ouviu A ideia é certa A molecada pediu Pra gente dar um tempo com essa violência E mano A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Não posso mais continuar tentando assim viver Eu já tentei me acostumar mas não consigo sem você Onde que foi parar aquele seu amor do dia a dia? Me dizendo que a vida assim seria Não iria acostumar a viver sem o meu carinho Que jamais ia pensar um dia em me deixar sozinho Eu tanto acreditei, fiquei me iludindo O dia você foi embora e levou junto o meu sorriso Não deu notícias de onde foi parar não me escreveu Deve ter ido embora porque seu amor não era meu Eu muito te beijava e tanto te queria Olhava nos seus olhos e pra você dizia Não posso nem pensar meu bem um dia em te perder A vida não tem graça para mim sem ter você A dor que sinto agora dentro do meu coração É puro amor e não é mais uma paixão Estou morrendo de vontade de beijar você Te amo, baby Eu tô louco pra te ver, meu bem Porque eu amo você Viver Pra que ficar longe de mim sem querer me ver Só quero amor, saber pra que Pra que ficar longe de mim sem querer me ver Só quero amor, saber pra que Eu não posso continuar tentando assim viver Eu já tentei me acostumar mas não consigo sem você Onde é que foi parar aquele seu amor do dia a dia Me dizendo que a vida assim seria Não iria acostumar a viver sem o meu carinho Eu que jamais ia pensar um dia em me deixar sozinho Eu tanto acreditei Fiquei me iludindo Um dia você foi embora e levou junto o meu sorriso Não deu notícias onde foi parar Não me escreveu Deve ter ido embora porque seu amor não era meu Eu muito te beijava e tanto te queria Olhava nos seus olhos e pra você dizia Não posso nem pensar meu bem um dia em te perder A vida não tem graça para mim sem ter você A dor que sinto agora dentro do meu coração É puro amor e não é mais uma paixão Estou morrendo de vontade de beijar você Te amo, baby Louco pra te ver, meu bem Porque eu amo você Eu amo você Baby Pra que Ficar longe de mim sem querer me ver Só quero amor saber pra que Pra que Ficar longe de mim sem querer me ver Só quero amor saber pra que Ficar longe Ficar longe do meu coração Ficar longe de mim Amém. Um dia sua mãe estava contente, estava feliz, estava sorridente, mas o destino ela não sabia, o que viria pela frente ela não sabia, uma família tão simples, se dava tão bem, moradores aqui da quebrada, gente de bem, aqui o caso é do filho mais velho, o bem amado ele era adotado, sua mãe era simples, seu pai um bom senhor, moradores aqui da favela, um povo trabalhador, e quantas vezes eu via, sua mãe tão contente, e ele dizia, mãe, eu peço a Deus que seja sempre assim, que te dê forças pra viver junto a mim, você é tudo que eu tenho, eu preciso dizer, mãe, dona Joana, eu amo você. Duina, 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 du E trabalhava ao dia, ele era tão humilde Ele gostava de ajudar as pessoas que dele precisavam Estudava e os seus planos Era ser um defensor dos direitos humanos Dona Joana, sua mãe, estava sempre ao seu lado E tinha muito orgulho do seu filho adotado Um dia ele saiu cedo e foi trabalhar Passou o dia, veio a noite e ele nada de chegar A noite foi passando e ele nada A sua mãe já estava preocupada Ela foi à procura de alguma notícia Alguém ficou sabendo e deu a má notícia O seu filho infelizmente perdeu a vida Foi uma vítima fatal de uma bala perdida Dona Joana em desespero não acreditava Pedia socorro, ela chorava e não Acreditava no que aconteceu e que não fosse verdade Ela pedia adeus, mas foi verdade, infelizmente Isso é a tristeza de muita gente E hoje Dona Joana vive triste e fica lembrando A canção que ele fez pra ela E eu vou cantando Do wein' na... Do wein' na... A canção que ele fez pra ela Oh, ooo... Do wein' na... Do wein' na... Do wein' na... Do wein' na... Tchau, tchau Tchau Era tudo lindo Eu e ela Era diferente Nosso amor Mas alguém apareceu Tirou ela de mim Me deixou assim Ei amigo Não fique assim Não chore mais Volte a sorrir Procure outra Escute o que eu digo Se precisar Conte comigo Faça de conta Que nada acontece O que ela fez Você não merece Esqueça ela Volte a sorrir Eu não quero ver você assim Mas não dá Pra viver Sem ela eu vou sofrer Será que ela ainda me ama Eu queria saber Por que nem me telefona Baby Ela se foi Tente esquecer Não fique assim Volte a viver O mal que ela fez Você vai ver Um dia ela vai Se arrepender Procure encontrar Um amor de verdade Procure encontrar Sua felicidade Não pense nela Tente esquecer Pense um pouco em você Mas não dá Pra viver Sem ela eu vou sofrer Oh baby Yeah yeah Será que ela ainda me ama Eu queria saber Por que nem me telefona Baby 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 Oh baby Não posso viver Não posso viver Sem você Baby Pense em mim Baby Baby Não posso viver Não posso viver Sem você Era tudo lindo Eu e ela Era diferente Nosso amor Mas alguém apareceu Tirou ela de mim Me deixou assim Será que ela ainda me ama Eu queria saber Por que nem me telefona Será que ela ainda me ama Eu queria saber Por que nem me telefona Baby Baby Não posso viver Não posso viver Sem você Baby Pense em mim Baby Não posso viver Não posso viver Sem você Baby Oh baby Oh baby Não posso viver Baby, pense em mim Baby, não posso viver Não posso viver sem você Baby, não posso viver Não posso viver sem você Baby, pense em mim Baby, não posso viver, não posso viver sem você Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Fumava igual um sapo e bebia sem parar Não ouvia rap, ela era muito chata Só gostava do Roberto e do Frank Sinatra Seu amigo que era gay, aquele viado Veio de mansinho e já colou do meu lado Eu falei, também sai fora Não vai ter jeito, tá no pé sua magrela Sua bicha esqueleto O amigo negão que passava pela rua Ficou meio excitado, ela estava quase nua A bicha loira camilunda passeando com o gato O negão estava bem louco e já ficou no seu barato Ali falou pra bicha feia Hum, que linda Dá pra mim? Tô, mas quem segura o gato? Eu tava numa boa, curtindo o meu barato De onde ela veio De onde ela veio, eu não sei Me encher o saco Embriagada com a teta pra fora Fumando um baseado, sente o cheiro da marona Seu olhar de vagabunda me dizia Eu percebi que alguma coisa ela queria Ela queria conhecer o careca Ela disse naltinho, tire a cueca Bati o olho sem querer na bunda dela Olhei de longe e falei assim pra ela Meu Deus, celulite, silicone Será que é mulher, meu Deus? Será que é mulher? Fui, te díbi, meu Deus 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 A unha D!B!I!B! A unha D!A O D!B!D! A unha D!B! A unha D!A Fica de D.D. Na Gopi. Fica de D.D. Fica de D.D. Na Gopi. Fica de D.D. Eu vou cantar pra todo mundo ver E ouvir que ela é a razão do meu viver E é só chamar que ela vem e me satisfaz Me faz tão bem, me sinto bem, ela é demais Meu amor Meu amor Meu amor Vem, eu quero te ver, eu me sinto bem quando estou com você Eu quero sempre, sempre estar contigo Ser mais e mais, bem mais que um amigo Oh baby, baby, feliz Eu estou um brinde a você Meu amor Bem alto Eu vou cantar Eu vou dizer Eu te amo E não quero te perder Meu amor Baby, 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 meu amor Feliz estou Feliz estou Feliz estou Eu vou cantar pra todo mundo ver E ouvir que ela é a razão do meu viver E ouvir que ela é a razão do meu viver E ouvir que ela é a razão do meu viver E ouvir que ela é a razão do meu viver E ouvir que ela é a razão do meu viver E ouvir que ela é a razão do meu viver E ouvir que ela é a razão do meu viver E ouvir que ela é a razão do meu viver E ouvir que ela é a razão do meu viver E ouvir que ela é a razão do meu viver E ouvir que ela é a razão do meu viver E ouvir que ela é a razão do meu viver E ouvir que ela é a razão do meu viver E ouvir que ela é a razão do meu viver E ouvir que ela é a razão do meu viver E pra provar que sem a gente ninguém se mexe Essa é pros manos do break aí, certo mano? Pra abrir a roda e a galera sanguimã só se ligando então Então bem-vindo ao Hip Hop The Hip Hop The Hip Hop The Hip Hop The Hip Hop Tá quando ela em boku rola, o sonho rola, bola, o que será que acontece? A pista tá cheia de gente, todo mundo está dançando o break, o hip do hop, o roll Grave a puta é da hora, se é um convite a você Vem pra cá, vem dançar, vem curtir, vem só ver aqui é cheia de vontade Cheia de moral, essa galera do bascatebol, olha que legal A gente vem aqui de cima, e olha só que tá chegando, é uma pá de mina Chama uma pra você, diz pra ela vir aqui curtir O som do Hip Hop é o que liga a me curtir Se é que eu gosto, fico contente Eu gravo isso logo e balança, essa gente eu aproveito, show é hora Não dou espaço, canto com raça, isso que eu faço Aqui estou na paz de Deus, e sigo meu caminho Considerado eu, iridino ao dia Tua banda que é meu em Deus, só isso é forte Bem-vindo ao Hip Hop The Hip Hop, The Hip Hop E todo mundo que gosta de rap Diga Rho E todo mundo que gosta de rap Diga Rho O Pinto bate forte, toma gotcha e essa festa Fica em semana, já chegou a hora É essa, todo mundo à vontade, só curtindo esse calor Verão do jeito que eu gosto e eu vou Com a moçada Hip Hop pra fazer a dimensão Abrir a roda e tomar conta do salado, sal e o vento são o que rola É bem esperto, nada de errado Aí tá certo Senhor, eu quero mais é que me dê a tua força E deixe sempre essa galera muito louca O break enrola, a gente dança Eu falo forte, então, bem-vindo ao Hip Hop The Hip Hop, The Hip Hop 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 E todo mundo que gosta de rap Diga Rho Rho E todo mundo que gosta de rap Diga Rho Yeah Rho Diga Rho Rho Diga Yeah Yeah Diga Rho Rho Yeah Diga Rho Rho Yeah Acorda lá e bata o rolo, o som enrola, a banda O que será que acontece? A pista está cheia de gente, todo mundo está dançando bem Que o Hip Hop rola, minha pergunta é da hora Se a convite é você Vem pra cá, vem dançar, vem curtir, vem só ver aqui é cheia de vontade Cheia de moral, essa galera do baquete bom, olha que legal A gente vê aqui em cima E olha só que tá chegando, é uma pá divina Chama uma pra você, diz pra ela vir aqui curtir o som do Hip Hop O que é o que liga, bico de Hip Hop, é Hip Hop E todo mundo que gosta de rap, diga Rho E todo mundo que gosta de rap, diga Rho Yeah Diga Rho Rho Diga Yeah Diga Rho Rho Diga Rho Rho Yeah Aqui ou lá embaixo, lá na quadra um show que rola Passar de um break, é da hora A gente é que faz a nossa diversão Pra enriquecer um pouco mais Além do campo, é de maldão dos orijás Que tem em nossas vidas a savelas alegria Água e comida, o Hip Hop em qualquer lugar União e paz, sou vindo em toda cidade Santana Paz e Mar Hit Hop, é Hit Hop 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 E todo mundo que gosta de rap, diga Rho Rho E todo mundo que gosta de rap, diga Rho Yeah Rho Diga Rho Rho Diga Yeah Yeah Diga Rho Rho Diga Rho Rho Yeah Eu respeito Palmeiras, São Paulo e Meigão Dá licença dizer, mas eu sou Toringão Vou derrubar tudo isso aqui Eu quero ouvir A alma Como é que é, como é que é? A alma Eu não ouvi, eu não ouvi A alma E o que entra e o que sai? A alma Mais alto, mais alto A alma Pode crer, pode crer A alma A alma É o seguinte, rapaziada Eu quero ver se vocês estão esperto Certo? Eu vou mandar mais uma vez Vamos lá então Vou ouvir, irmão Rho Eu sei Oba Como é que é, como é que é? A alma Eu não ouvi, eu não ouvi A alma Mais alto, mais alto A alma A alma A alma Eu quero ouvir mais uma vez Eu quero ouvir mais uma vez Aí galera, com vocês Pode crer, rapaziada É vocês na parada Vamos lá, vamos lá Pode falar sangue, po Abre-se as portas do estádio Então a fiel vai levando No brinco a emoção Quem tiver medo que saia da frente Esconda essa bola Não brinque com a gente A gente faz a alegria do povo Ganhando ou perdendo Tudo de novo Respeito Palmeiras São Paulo e Mengão Dá licença dizer Mas eu sou Coringão Corinthians 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 Começa! Começa o jogo e as emoções É fiel, é bonita, é da gaviões Um show de bola no campo e com raça O timão vai na frente cheio de graça Não há problema se a gente perder A emoção do povo é o que a gente quer ver Todos gritando é gol do timão Sou raça, sou forte, sou o corinão Corinthians Corinthians Coritias Corigão É o timeiro campeão Coritias Corigão Quero ouvir É o timeiro campeão Coritias Corigão Coritias Corigão Deixa comigo então Assim oba Como é que é? Eu não ouvi Eu não ouvi Eu não ouvi Mais alto, mais alto Como é que é, como é que é? Pode crer sangue e burrito junto com a galera Com um grito na garganta Fiel treme a terra e o assalto balança A senhora, a garota, a coroa, a criança Ontem, hoje e amanhã A torcida não descansa Gabiês, camisa, doze, mosqueteiro e topi Uma vez coritiano, coringão até morrer Poxa, alvinegra, eu não posso esquecer Uma vez coritiano, coringão até morrer Coritias Coritias, Coringão As palmas Coritias, Coringão No Brasil Isso Coritias, Coringão Mais forte Coritias, Coringão Eu, apesar de morar em uma favela, eu tenho orgulho disso. E é o seguinte, né, mano? Eu não tenho muita coisa, mas tudo que eu tenho, eu agradeço a Deus. E mesmo na minha pobreza que eu tenho, é o seguinte. Pra mim basta, só pelo que Deus fez pra mim, quanto a minha felicidade, que é os meus amigos, a minha família, certo? Pessoal todo que curte as nossas músicas, isso pra mim basta. E Deus me deu um dom, que eu posso perder tudo e só não quero perder ela, que é a minha voz. Com a minha voz, com a minha voz eu posso mandar uma mensagem positiva pra galera. Eu posso também mandar a minha raiva e também reclamar de alguma coisa que tá vendo errado. Como eu também posso falar do meu lado romântico também que eu tenho, certo? Obrigado. 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 Obrigado.